Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar acerca da prisão preventiva, prevista lá nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Bora lá então? Primeira coisa antes da gente começar a trabalhar com os requisitos, quais são os fundamentos da preventiva? A gente precisa trabalhar um conceito de prisão preventiva. Então o que é a prisão preventiva? A prisão preventiva é uma modalidade de prisão cautelar, ou seja, pré-processual e processual. Não é uma prisão pena, que é imposta após uma sentença condenatória já transitada em julgado. A prisão preventiva ocorre antes desse momento, por isso ela é chamada uma prisão cautelar, que será decretada pela autoridade judiciária. Então quem detém competência para decretar uma prisão preventiva é a autoridade judiciária, é o juiz ou o tribunal. São eles que vão determinar a prisão preventiva, eles que detêm competência para autorizar uma prisão preventiva. Além disso, essa prisão preventiva, uma modalidade de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária, essa prisão poderá ser requerida pelo Ministério Público, também pela autoridade policial, pelo querelante ou pelo assistente de acusação. Em qualquer fase da persecução penal. Esse qualquer fase aqui quer dizer que é tanto na fase das investigações quanto na fase processual. E eles poderão requisitar ou representar por essa decretação dessa prisão preventiva, desde que estejam presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do código de processo penal. E não sejam suficientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas lá no artigo 319 do CPP. Então a prisão preventiva é uma prisão cautelar que será decretada pela autoridade judiciária, mediante requerimento representação da autoridade policial, do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação em qualquer fase da persecução penal, seja na fase investigatória, seja na fase processual, desde que presente os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP e não se mostrem adequadas ou sejam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ok? Vale lembrar ainda, gente, que em série de prisão preventiva, quando a gente estiver já na fase processual, é permitido a autoridade judiciária decretar essa preventiva de ofício. Então como a gente vai ver, dali pra frente, o juiz pode decretar essa prisão preventiva de ofício. quando a gente já estiver aqui na fase processual. Ok? Claro que ele pode decretar de ofício, mas também desde que estejam presentes os requisitos do 312 e 313 e não sejam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ok? Então vamos começar a desmembrar esse conceito aqui. Primeira parte é a decretação da prisão preventiva na fase de investigações. Como eu já falei pra vocês, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase da persecução penal. Seja investigações, seja na fase processual. Então o artigo 311, ele diz o seguinte pra gente que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, sendo o curso da ação penal, ou requerimento do Ministério Público, querelante e assistente, ou por representação da autoridade policial. Então é possível sim a decretação de preventiva, ainda que eu não tenha um processo, somente ainda na fase, eu esteja na fase de investigação. Então a prisão preventiva, ela é admitida na fase fora do processo, na fase pré-processual, ainda na fase de investigações. Uma primeira observação que a gente merece fazer aqui é que não há necessidade de um inquérito policial em andamento para a decretação da preventiva, mas sim que eu tenha uma investigação preliminar em andamento. Então não necessariamente eu preciso ter os autos de inquérito policial lá, bonitinho, atuado, para que possa ser possível a decretação da preventiva. Não. O inquérito policial, ele não é necessário para que eu possa representar ou requerer pela decretação da preventiva. Mas basta que eu tenha investigações preliminares em andamento. E claro que essas investigações sejam de caráter penal. Aí a pergunta que surge é, e nas investigações pelo Ministério Público? Porque a gente sabe que o Ministério Público, ele detém essa titularidade também para fins de investigação. Apesar de, correntes ditando o contrário, hoje prevalece que o Ministério Público, ele tem esse poder para as investigações. E aí, nos procedimentos investigatórios presididos pelo Ministério Público, é possível a decretação da preventiva? E aqui o professor Norberto Avena responde para a gente falando o seguinte, desde que o procedimento possua a finalidade específica de investigar a prática de uma infração penal, é possível sim a decretação da prisão preventiva. Então, ora, se eu falei para vocês agora há pouco que eu não preciso de um inquérito policial para a decretação da preventiva, é que nos casos de investigações pelo Ministério Público, desde que seja uma investigação de infração penal, então também será possível sim a decretação da preventiva. Ok? Uma segunda observação aqui, que é feita até pelo professor Renato Brasileiro, é que o professor Renato diz que em relação aos delitos previstos lá na Lei 7.960 de 89, que é a lei da prisão temporária, ainda em relação aos delitos hediondos e equiparados previstos na Lei 8.072 de 90, em relação a esses delitos, não seria cabível a decretação de preventiva em sede de investigações. Por quê? Porque a prisão temporária, ela somente é cabível em sede de investigações, na fase pré-processual. Prisão temporária não cabe na fase processual. Então, se para esses delitos aqui, eu já tenho uma modalidade de prisão específica, então é essa modalidade de prisão que eu deveria utilizar, e não a preventiva. Então, o professor Renato defende essa posição, que com relação aos crimes previstos lá no rol da lei de prisão temporária, e aos hediondos e equiparados, não seria possível a decretação de preventiva na fase de investigações. Essa é uma posição do professor Renato Brasileiro, não é o que prevalece. Ainda é possível dizer que é sim cabível a preventiva, em relação aos delitos que estão lá no rol da temporária, bem como aos hediondos e equiparados. Ok? Mas vale sempre a observação. Ainda sobre preventiva, a gente pode falar da decretação da preventiva, agora já na fase do processo, durante o curso do processo. É possível a decretação de preventiva no curso do processo? E a resposta, claro, é positiva. Novamente, o artigo 311 fala lá para a gente, que em qualquer fase da investigação ou do processo caberá a prisão preventiva. Ainda, esse artigo 311, ele é reforçado, aqui em sede já no curso do processo, pelos artigos 387, parágrafo 1º, 413, parágrafo 3º, que eles reforçam essa possibilidade de decretação da preventiva no curso do processo. Então, a decretação da preventiva, ela é permitida tanto na fase das investigações, quanto no curso do processo. E de quem é a iniciativa para a decretação da preventiva? De quem parte essa iniciativa para que o juiz, ele decrete a preventiva? E, novamente, o artigo 311 traz a resposta para a gente. Veja que esse artigo 311, ele tem bastante coisa dentro dele, e bastante coisa importante. Diz lá o artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal. Então, a primeira iniciativa aqui que a gente vê no artigo 311, é que o juiz, no curso do processo penal, pode decretar a preventiva de ofício. Apesar de ser veras críticas a essa possibilidade aqui, ela ainda existe. E o juiz, em sede de processo, já no curso do processo, pode de ofício decretar a prisão preventiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que o juiz não precisa ser provocado para a decretação da prisão preventiva no curso do processo. Se ele vê que estão presentes os requisitos do 312 e 313, ele de ofício pode decretar essa preventiva. Ok? Então, a primeira observação, bastante importante. Seguindo, ou a requerimento do Ministério Público, do Querelante ou do Assistente, ou ainda por representação da Autoridade Policial. Então, a iniciativa, gente, ela também pode partir do Ministério Público, do Querelante ou do Assistente, ou também da Autoridade Policial. Por parte do Ministério Público, Querelante e Assistente, mediante requerimento, e por parte da Autoridade Policial, mediante representação. Claro, a Autoridade Policial, em sede investigatória. Já no curso do processo, não poderia a Autoridade Policial mais representar pela decretação da preventiva. Então, a iniciativa é do próprio juiz de ofício, Ministério Público, Querelante ou Assistente, através de um requerimento, e a Autoridade Policial, mediante representação. Ok? E quais são os pressupostos para a decretação dessa preventiva aqui? Além do Fumus Comici Delicti, que é a prova da materialidade e indícios de autoria, e a gente já vai ver cada um deles, e do Periculum Libertatis, que são a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a garantia da aplicação da lei penal, e também da instrução penal. Também é necessário, a parte de demonstrar, que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes. Então, as partes, a parte ao representar pela uma decretação da preventiva, ou fazer o requerimento pela decretação da preventiva, ela tem que demonstrar a existência da materialidade, indícios da autoria, também garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, aplicação da lei penal e garantia da instrução processual. Tem que demonstrar tudo isso, e além disso, demonstrar que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes. Conforme fala lá o artigo 382, parágrafo 6º do CPP, que vai falar que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por uma outra medida cautelar. Então, eu tenho que demonstrar também que a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão não é suficiente, e que o que é necessário aqui ao caso é a prisão preventiva. Ok? Também, o artigo 310, inciso 2, demonstra essa necessidade, falando que ao receber o ordem de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes, olha lá, as medidas cautelares diversas da prisão. Então, vejam que a preventiva se torna uma última rácio. Eu primeiro tenho que ver se é possível a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão e se essa não for suficiente, aí sim eu vou para a decretação da prisão preventiva. Ok? Então, vamos analisar esses pressupostos aqui. O primeiro deles é o Fumus Comici Delict previsto lá no artigo 312, que diz que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Então, o Fumus Comici Delict nada mais é do que a demonstração da materialidade da existência do crime e de autoria ou participação, que eu tenha indícios suficientes de autoria ou participação daquele sujeito naquele determinado delito. Então, esse é o primeiro pressuposto. Eu tenho que demonstrar que existe um delito, que há materialidade e que há autoria ou participação. O segundo pressuposto é o Periculum Libertatis, também previsto lá no artigo 312 do CPP, que novamente diz que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. E aí, o parágrafo único diz que a prisão preventiva também será decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então, o Periculum Libertatis está representado nessas situações. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ou ainda, quando houver o descumprimento de outras obrigações impostas pelas medidas cautelares. Essas situações aqui, elas se traduzem, então, como Periculum Libertatis. Além, então, de demonstrar a existência de materialidade e autoria, eu preciso demonstrar a ocorrência de uma dessas situações aqui. Que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, que ela é necessária para a garantia da ordem econômica, que ela é necessária para a conveniência da instrução criminal ou ainda para assegurar a aplicação da lei penal. Ou ainda falar que houve descumprimento das obrigações impostas por outras medidas cautelares e a substituição por uma outra medida cautelar ainda não é suficiente, sendo necessário, portanto, a decretação da prisão preventiva. Ok? Então, vamos ver cada um desses aqui. Primeiro, garantia da ordem pública. O que é garantia da ordem pública? Muitos vão responder já de pronto. É o clamor social. É a repercussão que o delito causa na sociedade. E cuidado, gente. Esse conceito aqui, essa garantia da ordem pública, essa expressão, ela é muito vaga. A gente, o legislador, ele falhou ao adotar essa expressão aqui para a decretação da prisão preventiva. Ela é vaga, ela é indeterminada, que permite diversas interpretações. Por esse motivo, causa muitos debates na doutrina e na jurisprudência sobre o que seria garantia da ordem pública. Primeira coisa que a gente precisa falar, então, sobre isso aqui é que garantia da ordem pública não é sinônimo de clamor social ou de repercussão do crime na sociedade. Você não pode decretar uma prisão preventiva alegando que esse crime causou um clamor social em razão da sua repercussão na sociedade. Isso não é motivo suficiente para a decretação de uma prisão preventiva. Então, garantia da ordem pública não é sinônimo de clamor social, não é sinônimo de repercussão desse delito para a sociedade. Tá, se não é isso, é o quê? Garantia da ordem pública, pessoal, é o risco considerável de reiteração dos delitos por parte do acusado caso ele permaneça solto. É a possibilidade que esse acusado apresenta de continuar praticando delitos caso ele fique solto. Então, a garantia da ordem pública nada mais é que o fundamento, que o risco que esse acusado apresenta de continuar praticando os delitos caso ele permaneça solto. Ok? Cuidado, gente, que esse risco de condutas reiteradas, esse risco de continuar praticando delitos, ele deve ser obtido a partir de dados concretos e não somente acerca de presunções. Ah, eu acho que ele vai continuar delinquindo. Acho não. Demonstre dados concretos que levam a crer que ele vai continuar delinquindo se permanecer solto. O achismo não é suficiente para a gente decretar uma prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Ok? Então, esse risco de reiteração da atividade delitiva deve ser demonstrada através de dados concretos e não somente presunções. Além disso, uma última observação aqui interessante é falar que a gravidade em abstrato do delito não é suficiente para a decretação da prisão preventiva. E aqui não é só ordem econômica, é ordem... Aqui, ó, ordem pública. Ordem econômica vem depois. Risca-se aqui e depois vai lá. Então, a gravidade em abstrato ela não é suficiente para a decretação da preventiva com base na garantia da ordem pública. Falar, ah, esse delito é grave, ele tem que ser preso. Não. Eu tenho que analisar. Se ele ficar solto, ele vai continuar praticando delitos através de dados concretos. O simples achismo, o simples clamor social, a repercussão do delito ou a gravidade em abstrato desse delito não permite a decretação da preventiva com base na garantia da ordem pública. Ok? Uma outra hipótese ainda de decretação da preventiva é para garantia da ordem econômica. A garantia da ordem econômica ela é igual à garantia da ordem pública. Com a única diferença que aqui, a reiteração, a possibilidade de reiteração dos delitos por parte do agente é contra a ordem econômica. Então, aqui eu vou demonstrar que, olha, se esse sujeito permanecer solto ele vai continuar praticando delitos porém contra a ordem econômica. Então, a garantia da ordem econômica é tudo aquilo que eu já disse para a ordem pública só que aqui em relação aos crimes contra a ordem econômica. Ok? Terceira possibilidade de decretação da preventiva é para a garantia de aplicação da lei penal. Garantia de aplicação da lei penal é quando eu tenha motivos suficientes fortes indícios de que o acusado ele pretende fugir. Ele pretende se evadir do distrito da culpa e dessa forma inviabilizar a execução a correta aplicação da pena. Então, quando eu tenho fortes indícios de que o acusado ele pretende se evadir do distrito da culpa ele pretende fugir eu posso decretar a prisão preventiva para a garantia de aplicação da lei penal. Então, nesse caso aqui é quando eu tenho indícios suficientes que o acusado quer, ó fugir para não cumprir a pena que vai ser imposta a ele. Mas sempre lembre se não for suficiente a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão a prisão preventiva aqui sempre será a última rácio em questão de prisão. Ainda eu posso decretar a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. O que que quer dizer isso aqui? Conveniência da instrução criminal. Nesse caso aqui eu vou decretar a preventiva para impedir que o acusado de repente ele ameace testemunhas ele modifique provas ele cause algum transtorno na instrução daquele processo. Então, a decretação da preventiva por conveniência na instrução criminal é justamente evitar que o acusado ele cause transtornos na produção probatória. Seja ameaçando testemunhas seja ocultando provas seja fazendo o que for para causar transtornos na instrução probatória. Ok? Então, eu posso decretar a prisão preventiva quando o acusado ele causar transtornos nessa instrução probatória. Vejam, gente, que essa possibilidade aqui de decretação da prisão preventiva ela está condicionada à instrução probatória. Uma vez terminada essa fase de instrução probatória a preventiva decretada com base nessa hipótese aqui ela deverá ser revogada. Então, essa preventiva ela dura o prazo que durar a instrução probatória. Encerrada a instrução probatória essa preventiva deverá ser revogada. Ok? Ainda a gente pode decretar a prisão preventiva pelo descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares diversas da prisão. Isso está previsto lá no artigo 312, parágrafo único e no 282, parágrafo quarto. Ambos do CPP que fala o seguinte 312, parágrafo único A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então, se for o descumprimento das obrigações impostas para as medidas cautelares se não for possível a substituição ou se até se mostraram insuficientes pode ser decretada a preventiva. Além disso, o 282, parágrafo quarto diz que no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas o juiz de ofício ou mediante requerimento do MP assistente do querelante poderá substituir a medida impor outra incumulação ou em último caso decretar a prisão preventiva. Então, quando for imposta a medida cautelar adversa da prisão e essa for descumprida o primeiro passo é visualizar se há a possibilidade de substituição por repente uma mais rígida ou uma que tenha melhores resultados. Se não for possível ou se ainda assim o sujeito continuar descumprindo aí a gente decreta a prisão preventiva com base nessa hipótese aqui do 312, parágrafo único do CPP. Ok? Além disso, gente além de eu preencher os requisitos do artigo 312 para a decretação da preventiva eu também tenho que preencher alguns requisitos ou um dos requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal que são as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva. Diz o artigo 313 nos termos do artigo 312 desse código será admitida a decretação da prisão preventiva 1 nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima e aqui dolosos superior a 4 anos e não se preocupe que a gente vai ver todas essas hipóteses aqui 2 se tiver sido condenado por outro crime doloso em certeza transitada em julgado ressalvado disposto no inciso 1 do capítulo do artigo 64 do Código Penal que é aquele período de 5 anos 3 se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher criança, adolescente idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e parágrafo único também será admitida a preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação salvo-se outra hipótese e recomendar a manutenção da medida então essas são as hipóteses que admitem a prisão preventiva além de eu preencher um dos requisitos lá do artigo 312 eu tenho que preencher um desses requisitos aqui também para que seja possível a decretação da preventiva vamos ver cada um deles então primeiro crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 4 anos primeira observação crime doloso vejam que o artigo ele é bem específico em falar isso que tem que ser um crime doloso com pena máxima superior a 4 anos então ele tem que ter sido praticado de forma dolosa e a sua pena máxima seja superior a 4 anos quando o sujeito for primário se a pena máxima for inferior a 4 anos para um primário não cabe preventiva para um sujeito primário ele tem que ter praticado um delito doloso com pena máxima superior a 4 anos para que seja cabível a preventiva ok nessa situação aqui são levadas em consideração as qualificadoras causas de aumento e diminuição de pena e as agravantes e atenuantes para que eu possa atingir essa pena máxima aqui eu levo em conta as qualificadoras causas de aumento diminuição agravante e atenuantes e aí ou não só a pena ali do delito simples sem causa de aumento sem qualificadora sem nada cuidado gente que nos casos de concurso de crimes qualificadoras e causas de aumento e diminuição de pena tudo deve ser considerado para se oferir o máximo da pena então a qualificadora deve ser levada em conta óbvio concurso de crimes causas de aumento e diminuição tudo eu levo em conta inclusive sobre causas de aumento e diminuição de pena leva-se em conta a causa que mais aumente a pena no caso de aumento de pena já que eu estou buscando a pena máxima daquele delito e no caso de diminuição de pena a que menos diminua porque eu estou buscando a máxima da pena então eu tenho que diminuir o mínimo possível porque aquele será o máximo da pena que eu poderei chegar então causas de aumento a que mais aumente para atingir o máximo e causas de diminuição a que menos diminua para que eu atinja o máximo da pena e aí eu vou saber se é cabível ainda preventiva ou não cuidado que em relação aos agravantes e atenuantes elas não são levadas em consideração para oferir o máximo da pena já que eu não tenho um quanto específico de quanto aumentar e quanto diminuir então por esse motivo elas não são levadas em conta então uma primeira hipótese de admissibilidade aqui da preventiva são os delitos dolosos punidos com pena máxima superior a 4 anos ok? isso aqui é claro para um agente primário tranquilo? segunda hipótese é que o investigado ou o acusado ele tenha sido condenado por outro crime doloso opa mexer doloso em sentença transitada em julgado ressalvado e disposto no artigo 64 inciso 1 novamente gente crime doloso já circulei aqui para vocês novamente tem que ser um delito doloso não cabe essa hipótese para crimes culposos aqui o sujeito ele é reincidente ele já foi condenado por uma sentença anterior que transitou em julgado então aqui eu estou trabalhando com o reincidente que pratique um outro delito doloso e vejam que aqui não fala em quântum de pena então pouco importa o quântum da pena o reincidente se praticar um outro delito doloso poderá ser decretada preventiva para ele independentemente da pena aplicada a esse segundo delito aqui então quando para o primário eu preciso de um delito doloso com pena máxima superior a quatro para o reincidente eu preciso somente de um delito doloso que ele seja reincidente e que pratique um novo crime doloso claro sempre respeitado aqui gente aquele prazo prazo de cinco anos entre a extinção da pena é o prazo de cinco anos após a extinção da pena passado esse prazo de cinco anos aqui ele já não é mais considerado reincidente então valeria a primeira hipótese aqui para ele então aqui é o reincidente que pratique um novo delito doloso pouco importa o quântum de pena aplicada ao delito ok terceira hipótese é se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher criança adolescente idoso enfermo pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência essa hipótese já estava prevista lá no artigo 20 da lei maria da penha lei 11.340 e aqui o código de processo penal estendeu a sua aplicação não somente a mulher mas também a criança adolescente idoso enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência vejam que aqui também não se fala em quântum de pena então independe do quântum de pena que tenha sido combinado ao delito e apesar do tipo não falar entende a doutrina que é cabível em relação aos crimes dolosos já que se trata de violência de gênero tem que haver o dolo do acusado para praticar esses delitos aqui então independe do quântum de pena porém a doutrina entende que também só se aplica em relação aos crimes dolosos apesar do inciso aqui não fazer essa essa distinção não fazer essa especificidade a respeito dos delitos dolosos a pergunta que aparece aqui é o simples descumprimento dessas medidas protetivas autoriza a decretação da prisão preventiva simplesmente descumprir foi imposta uma medida protetiva simplesmente descumprir essa medida protetiva o simples descumprimento autoriza a decretação da preventiva e cuidado gente que a resposta é não precisa estar presente também um dos requisitos lá do artigo 312 do código de processo penal garantia da ordem pública ordem econômica aplicação da lei penal ou instrução processual então eu preciso preencher aqueles requisitos ou o descumprimento de uma medida cautelar diversa da prisão então eu preciso preencher um dos requisitos do artigo 312 também para a decretação da preventiva neste caso aqui só lembrem que não é somente contra a mulher a violência aqui ela se estende para criança adolescente idoso enfermo ou pessoa com necessidade especial ok próxima hipótese que também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida para iniciar um processo penal eu preciso saber contra quem eu vou iniciar esse processo penal então eu preciso identificar a pessoa quando eu não tenho elementos suficientes para identificar essa pessoa ou a pessoa ela se recusa a fornecer esses elementos para identificar para se identificar eu posso decretar a preventiva com base nessa hipótese aqui e aqui é cabível tanto em relação a crimes dolosos quanto a crimes culposos pouco importa a decretação dessa prisão preventiva aqui visa buscar a identificação civil daquele sujeito a correta identificação daquele sujeito por esse motivo precedida a identificação procedida a identificação esse sujeito ele deverá ser colocado em liberdade salvo se surgir outro motivo que autorize a decretação da preventiva então aqui é possível também pouco importa o quanto da pena aqui é possível a decretação da preventiva em relação a crimes dolosos e culposos pouco importa o quanto da pena buscando a identificação do sujeito procedida a identificação ele deverá ser colocado em liberdade salvo se outro motivo apareça para a decretação da preventiva ok ainda gente a doutrina diz que se for possível a identificação desse sujeito através lá da lei 12.037 2009 que é a lei de identificação criminal se ela for se essa identificação for possível através da identificação criminal a preventiva não se faz necessária então o primeiro passo antes de decretar a preventiva é fazer a identificação criminal foi possível aí não há necessidade da preventiva não foi possível aí sim se decreta a preventiva para proceder com essa identificação ok sobre prisão preventiva ainda e causas excludentes de ilicitude e também culpabilidade se o delito for praticado sobre uma excludente ilicitude ou excludente de culpabilidade é possível a decretação da preventiva e aí pessoal sim ou não o artigo 314 diz o seguinte para a gente que a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter a gente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 23 do código penal o que o artigo 314 quer dizer para a gente quer dizer para a gente que se o fato foi praticado sobre uma excludente de ilicitude não será cabível a decretação de prisão preventiva e apesar do 314 somente mencionar as excludentes de ilicitude lá da parte geral do código penal a doutrina e jurisprudência entendem que também aplicam as excludentes de ilicitude previstas na parte especial e na legislação extravagante então tendo o fato sido praticado sobre qualquer excludente de ilicitude não será cabível a decretação da preventiva ok o 314 também só fala sobre excludentes de ilicitude mas e as excludentes de culpabilidade seria possível a decretação da prisão preventiva diante de um fato que tenha sido praticado sob uma excludente de culpabilidade e aí é possível ou não entendo o professor Renato Brasileiro e aqui o professor Norberto Avena também se encaixa que salvo a hipótese de inimputabilidade lá do 26 caput ou seja de doença mental é possível a aplicação desse artigo 314 aqui para as excludentes de culpabilidade também através da interpretação extensiva prevista lá no artigo 3 do código de processo penal então é possível também a aplicação do disposto no artigo 314 para as excludentes de culpabilidade salvo a inimputabilidade do 26 caput do código penal então a preventiva também não será cabível diante de de um fato praticado sob uma excludente de culpabilidade salvo a inimputabilidade do 26 caput ok sobre prazo na preventiva e excessos a preventiva ela tem um prazo tem um prazo a preventiva vai ser decretada por 20 dias 30 dias deverá ser decretada por 60 dias a preventiva ela tem prazo e cuidado gente que diferente da hipótese de prisão temporária em que eu tenho prazo já pré-determinado pela lei na prisão preventiva não tem o prazo a lei não diz que ela será decretada por até tantos dias por até tanto prazo ela não tem um prazo determinado e aí que surge muitos motivos muitas dúvidas acerca se haveria quando que se caracterizaria o excesso de prazo na prisão preventiva segundo o professor Norberto Avena o STF ele tem deferido a ordem de avias corpus nos casos a envolver a alegação de excesso de prazo somente em hipóteses excepcionais nas quais a mora processual 1 seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação ou seja a acusação que está enrolando ali o processo está solicitando diligências o processo está se estendendo por diligências únicas e exclusivas da acusação nesse caso aqui segundo o STF a defesa ela poderia alegar excesso de prazo na preventiva e buscar a sua revogação o seu relaxamento a partir do momento que ela se torna uma prisão ilegal uma segunda hipótese que o STF vem admitindo é o excesso de prazo é a inércia do próprio aparato judicial é quando o próprio judiciário deixou aquele processo de lado e aquele processo está se estendendo está se estendendo está se estendendo nesse caso a defesa também poderia alegar excesso de prazo alegar uma prisão ilegal e buscar o seu relaxamento e ainda o STF entenderia que haveria excesso de prazo quando a prisão ela for incompatível com o princípio da razoabilidade ou quando o excesso de prazo seja gritante e aí teria que ser analisado caso a caso quando o excesso de prazo assim for absurdo por exemplo o processo está lá um ano parado sem fazer nada nada e o sujeito preso então esse seria o motivo para você alegar excesso de prazo e buscar o relaxamento dessa prisão preventiva aqui diante já da ilegalidade da prisão mas vejam que isso aqui tem que ser analisado caso a caso já que eu não tenho um prazo pré-determinado para a prisão preventiva como eu tenho para a prisão temporária mas vale a pena dar uma lida nisso aqui quando o STF vem entendendo que há excesso de prazo ok fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva é necessário fundamentar a decisão que decreta a prisão preventiva ou o juiz simplesmente vai falar presentes os requisitos do artigo 312 e 313 decreta a preventiva há necessidade de fundamentação dessa decisão que decreta a preventiva artigo 315 do CPP diz que a decisão que decretar substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada o juiz precisa claro fundamentar a decisão que está decretando principalmente que está decretando a prisão preventiva porque você vai retirar a liberdade daquele sujeito então essa decisão ela deverá sim ser motivada a pergunta que aparece aqui é é possível a fundamentação per relacionem o que é a fundamentação per relacionem é aquela que o juiz exige se vale de argumentos expostos pela autoridade policial pelo ministério público pelo querelante ou pelo assistente para fundamentar a sua própria decisão ele utiliza os argumentos usados pelos outros na sua decisão é possível a fundamentação per relacionem aqui na decretação da prisão preventiva e a resposta é sim claro desde que a representação da autoridade policial requerimento do MP do querelante do assistente estejam também fundamentados não adianta o juiz simplesmente falar assim ah usa os argumentos lá do ministério público e os argumentos do ministério público nem fundamentou só ela falou decreta preventiva porque ele vai praticar crime não aí não seria possível então a fundamentação por relacionem ela é sim possível para a decretação da prisão preventiva porém desde que a manifestação anterior ela também esteja fundamentada ok e pra gente fechar prisão preventiva só falta ver acerca da revogação da prisão preventiva artigo 316 diz que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista bem como de novo decretá-la se sobrevierem razões que a justifique veja o jeito que pra decretação da preventiva os requisitos 312 e 313 eles não devem estar presentes somente no momento da decretação mas devem estar presentes durante o tempo que for necessário que durar a preventiva a partir do momento que aqueles requisitos desaparecem que aqueles fundamentos desaparecem eu tenho que fazer a revogação nessa prisão preventiva eu não vou poder ficar mantendo alguém preso sem fundamento nenhum então os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva eles devem subsistir durante toda a prisão a partir do momento que esses motivos eles desaparecem a preventiva ela deverá ser revogada e uma vez revogada claro ela pode vir a ser decretada novamente desde que voltem os motivos necessários para a sua decretação ok pessoal sobre prisão preventiva então era isso muito obrigada e bons estudos e bons estudos e bons estudos e bons estudos que precisamos Obrigado.